Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida, contudo, no caso de indeferimento ao pedido, não caberá recurso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Artigo 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à quiesar ou à decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Abertura